Aí eu te pergunto, você está inovando? Você está realmente trazendo gestão e inovação para o seu negócio? Ou para a sua atividade? Vou falar uma coisa para vocês. O técnico que não trabalha a busca de gestão e inovação está fora do mercado. Se você não trabalhar gestão e inovação, são os dois pilares que quebram o negócio, que quebram uma empresa, que quebram uma profissão ou que te atrasam em relação a crescimento. Então, anotem aí. Gestão e inovação são fatores que quebram empresas, ok? Te pergunto. Alguém perguntou ali no Instagram, qual é o nome da agência que faz o marketing? Eu tenho uma própria agência em sociedade aqui com o Giovanni. Nós temos a própria agência, nós temos a própria equipe, tá? Nós montamos uma equipe que inclusive a gente pode disponibilizar aí para vocês também, para vários trabalhos. Não fazemos todo tipo de trabalho, mas a estratégia digital aqui é muito bem feita, tá? Mas nós vamos falar disso numa outra oportunidade. O que que acontece? Dentro dessa inovação, eu pergunto para vocês. Quem aí está passando com dificuldade de mão de obra? Fala para mim. Você está com dificuldade de contratar técnicos? Fala para mim. Você tem dificuldade com clientes que traz peça do mercado livre? Ele compra a peça na internet e traz para você montar? Alguém aí tem esse problema? Responde para mim. Alguém tem o problema do cliente entrar no YouTube, pesquisar lá o Thiago Dota, aí ver o Thiago falando de DSG, né? Eu falo muito lá de várias transmissões, mas no meu YouTube lá tem aulas assim completas sobre transmissão DSG. Aí o cliente já vem com o diagnóstico pronto. Já aconteceu isso com você? De ele chegar, ó, troca essa peça que eu já sei qual é o problema? Então o que que ocorre? Isso é uma inovação de mercado que nós estamos passando. Então a maneira de você trabalhar com a sua empresa inovou também. E é pelo fato de bater sempre no mesmo procedimento, atender sempre do mesmo jeito, seguir a gestão da oficina do mesmo jeito, seguir com o tratamento em relação aos clientes, aos fornecedores, aos colaboradores, sempre do mesmo jeito. Quando a gente trabalha da mesma forma a vida toda, chega uma hora que não traz mais resultado, porque o mercado mudou. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa dificuldade que nós temos no mercado, eu também tenho nas minhas oficinas, tá? E confesso para vocês, quando eu estava montando o câmbio lá o dia todo, porque eu não tinha uma equipe preparada igual eu tenho hoje. Hoje eu tenho lá o Cássio montando hoje, por exemplo, um 10 marchas. Ele está lá com o Mustang 10 marchas, hoje já está montando. Faz aí, acho que uns 30 dias, 40 dias, foi feito o diagnóstico, a abertura do câmbio. Já chegou todas as peças dos Estados Unidos, já está montando. Acho que nem faz 30 dias, faz menos. E ele está lá nesse desenvolvimento, né? De todo dia estar aprendendo. Já é aluno formado do 12 em 1, né? Por isso que está na nossa equipe, né? Passou pelo 12 em 1. E, naturalmente, ele está cumprindo com essa responsabilidade. Já não sou mais eu. Mas eu lembro, quando eu estava lá, que eu pensava, meu Deus, quando que eu vou ter um mecânico para me substituir? E hoje eu tenho o Cássio, eu tenho o Elenar, eu tenho o Matheus, eu tenho o Eduardo, eu tenho lá uma equipe. Tenho o Ivandro, tenho uma equipe de pessoas preparadas e capacitadas para poder aprender e daqui a pouco eles vão subir de nível. Daqui a pouco esses técnicos que hoje substituem o Thiago na oficina, porque os donos de oficina que estão aqui me assistindo hoje, eles ficam doidos, eles não conseguem entender como que alguém vai substituir eles na empresa. Eu falo para vocês, é possível acontecer isso. Só que tem que ter uma mudança de mentalidade, gestão, inovação e treinamento.